Então galera, nosso trabalho é um trabalho todo voltado para as coisas de Deus, mas nós também temos a vida secular e a gente quer crescer o nosso canal de uma forma que a gente possa ter os nossos seguidores e pessoas que gostem do nosso trabalho e que invistam nele, porque no final eu vou estar lendo o nome de todos os membros do canal. Você que não é membro do canal, venha fazer parte do clube de membro do canal, você pode bater aí, aí está escrito seja membro, bata aí, tem três opções para você, R$ 12,99, R$ 4,99 e R$ 14,99. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito. Você pode comprar aquele cartãozinho do Google Play, que vende em determinados lugares, se informa direitinho ou do contrário, você não tem no cartão nenhum, você pode também passar um Pixie e escolher uma dessas opções que tem aí e o Pixie é 22-999-14-1978. Vem fazer parte conosco desse canal tão alegre e tão divertido. Vem somar conosco, ok? Então, vamos nessa. Então, meus amigos, a gente vai começar mais um vídeo para o canal. A gente vai bater de novo nessa tecla, porque a gente está querendo que você venha nos seguir, que eu preciso de seguidores, pessoas que venham ser membros do meu canal. Você que me segue, que gosta do meu trabalho, que acha legal, venha ser membro, mas é ser membro sem troca. Eu não quero membro que venha trocar. Eu vou ser seu membro, eu vou ser seu. Desculpa, eu não quero isso. Eu quero ser pessoas que venham ser membro, que gostem do meu trabalho. A gente vai mostrar para vocês um trabalho muito bom. Então, vem comigo, que a gente vai mostrar agora um acontecimento ainda da festa do Dia das Crianças, que hoje é dia 14, mas esse vídeo vai ao ar segunda-feira. A cidade de Armação dos Búzios preparou uma festança para as crianças. Então, a gente está chegando aqui na Praça do Inés. A festa das crianças aqui está sendo no dia 14, só que vai para o ar de segunda-feira. Está lotada aqui. É um trabalho da Prefeitura de Búzios. A Prefeitura está botando para quebrar. Vamos lá, Tarenguista. Tudo bem? Tudo bom? Nós estamos aqui no meio da galera. A galera está grande aqui. Nossa, como tem criança aqui nessa festa. Tem criança de tudo quanto é jeito. Tem até criancinha de quatro patas ali. É muita alegria nessa festa. Olha. Animação total. Animação total. Prefeitura de Búzios. O Ian está procurando a Yasmin, a irmã dele. Gente. Cadê Yasmin? Ainda estamos na festa das crianças. Hã? Júlia. Júlia. Mas qual Júlia? Irmã do Arthur? Irmã do Cadu? É tudo de graça. Cadê a Júlia, irmã do Cadu? Eu tenho que entrar na fila. A Júlia, irmã do Cadu, está onde? Vem a criança aí, ó. Cadê o tio? Deixa o tio ver. Cadê? Júlia. Você é a Júlia? Ah, você é Yasmin. Olha quanto balão colorido. Ah, está chegando o trenzinho lá. Cadê? Achou? Cadê a Júlia, irmã do Cadu? Está chegando o trenzinho lá. Para as crianças. Passeando. Ah, Júlia. Na cidade. Estamos esperando aqui ao Lago do Palco, beleza? É muito Cadu. Depois o homem do... Gente, obrigado. Tudo certo. O homem do lixo vai ter que limpar. É muita coisa. Vou deixar para o meu amigo aqui, então. Gente, obrigado. Tchau. Aê. Quem gostou faz barulho. Professor latino. Pessoal, olha só. Se não estiver aqui, a gente vai deixar para lá, hein? Liberta. 718 e 955. 718 e 955. Você não está aqui. 718 e 955. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe... Três. Perdeu a bicicleta. Pode pegar. Se bora agora para o mar. Como diz o meu tio da pescador. Uma tarrafata agora de torneio. Vambora. Vem, Leandro. Atenção, atenção. Vou puxar mais um número. Vou puxar mais um número. Atenção. A gente quer ver você aqui em cima. Número. Sorteio. 644. 644. Onde está você? 644. Faz um sinal aí, você que está no 644. Pulseira de número 644. É você? 644. Faz barulho. Qual é o seu nome? Adriano. Como? Adriano. É você que está perdido? Ah, que bom. Adriano. Você quer uma bicicleta azul ou quer uma vermelha? Tem uma prateada ali, tem uma cinza. Quer uma grande? Mas você consegue subir? Você tem quantos anos, Adriano? Você mora onde? 11 anos. Ele quer uma bicicleta grande. Dou uma bicicleta grande para ele, sim ou não? Sim. A voz do povo é a voz... E ainda? Quadro reto? Ele quer uma quadro reto preta, pode ser? Isso, levanta. Não tem uma preta quadro reto aí, não? Tem. Então é do Adria. Convidar aqui a nossa secretária para tirar a foto. Sua bicicleta vai voltar pedalando para casa? Vai ficar até o final do evento ou vai embora agora? Vai embora para casa ou vai ficar pedalando aqui com a gente? Aqui a paquetária. Está chegando aqui. Ali, Adriano. Aí. Que isso aí? Dá um sorriso. Está aí o Adriano, morador da raza. Faturando uma bicicleta. Vamos sortear mais uma. Parabéns. Alguém ajuda o Adriano a descer aqui com a bicicleta, gente? Joga fora isso aqui para não dar confusão. Pronto. Outra bicicleta. Número... Meia, 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 oito. Meia, meia, oito. Onde está você? Faz barulho, levanta a mão. Meia, meia, oito. Onde está você? Onde está você com a pulseirinha número meia, 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 oito. Seiscentos e sessenta e oito. Tem uma criança correndo ali. Eu não sei se é porque ele é o Homem-Aranha. Eu não sei. É você? Calma. Vê se é ele. Meia, meia, oito. Olha aí. Qual é o seu nome? Atos. Atos. Atos? Bacana. Você mora onde, Atos? Vila Verde. Vila Verde. Uma sombra de palmas para o Atos. Como você está vestido de Homem-Aranha, vou te dar uma bicicleta vermelha, pode ser? Está grande. Está grande também? Você tem tamanho para isso? Você tem quantos anos? Nove. Nove anos que é uma bicicleta grande, hein? Cadê? Tem uma bicicleta grande? Pega uma vermelha grande aí, porque ele está de Homem-Aranha. Cadê? Isso. Aquela ali, sério, Atos? Bonita? Gostou? É mesmo? Gostou? É sua. Uma sombra de palmas para o Atos. Vem recebendo agora a bicicleta. O Atos é morador da Vila Verde. Da Vila Verde. Vai voltar para casa pedalando. Vai ficar até o final do evento. Vai embora para casa agora. Vai ficar até o final. Vai ficar até o final? Vê se ganha outra. Não vai ganhar não para o Borra de Car. Ah, seu irmão. Isso. Atos, segura sua bicicleta, Atos. A fotinha, secretária. A foto com Atos, o Homem-Aranha de Vila Verde. Uma salva de palmas para o Atos. Agora a fotinha com a secretária da mulher, Daniele. Daniele Martins. Joga fora que o Atos já faturou. Vou tirar outro número. Vou tirar outro número. Vou tirar outro número. Tirei. Opa! Número grande, hein? 1736, 1736, 1736, 1736. Onde está você? Onde está você? 1.736, faz barulho, levanta a mão. Onde está você? Pulseirinha 1736, 1736. Não está aqui? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 1736. 1736, você não está aqui? Põe embora. Dou-lhe. 3. Perdeu. 3. Então a bicicleta, hein? Perdi. Perdeu. Então a nossa festa de dia das crianças aqui em Bújo. Está sendo no dia 14. Olha o cartaz de dia das crianças. A Prefeitura de Bújo está fazendo vários sorteios para as crianças. Tudo aqui é grátis. As comidas. Esquerente pra ughigar, hein? Oh! Oh! Haha! Off the realistic design They got together! They shot in Doom Station. They got together! All right! Oh, que é que está보�érie? I want a record that doesn't know you guys. You take care of their homes. They got aimsí. employ you! They're home home. They got brave Peter! Hands up. Oh, oh, oh. E aí lá, ó, tem um trenzinho que tá levando as crianças pra passear, ó Tem um trenzinho lá, levando as crianças pra passear na cidade Ó, os balões agacham, tudo subindo Nossa, haja ouvido Já pensou essas crianças todas dentro da sua casa, hein? Olha, lá tá o trenzinho, ó Ó o trenzinho, ó Ó o trenzinho passando, ó o trenzinho Já deu uma... caiu um pouquinho de chuva, mas passou logo Tá dando pra criança pra fazer a festa Mas o tempo tá, ó, que é carregado só Aqui é o campo do Inéfi, perto de onde eu moro Não é distante Aqui é uma área que tem... Tem piscina lá pra trás, aula de natação Tem futebol de salão Aqui o pessoal faz também funcional Aqui, geralmente tem vários shows e espetáculos aqui na cidade Mas também, hoje tá tendo lá no centro de blusa também uma festividade Começou, acho que, quinta-feira Só que não é das crianças, é aqui Os adultos também estão se divertindo Deixa eu ver se o menino vai matar a bola ali Deixa eu ver se ele é bom, deixa eu ver Nossa Aí tem o trenzinho, olha Que vai levar as crianças pra passear Na cidade É criança e também os pais juntos, né? A galera pra passear na cidade Então, aqui do lado de fora, as coisas já são vendidas, né? Mas lá dentro, na festa, é tudo doado pela prefeitura Sendo que tem que enfrentar aquela fila, né? Mas a gente só tá mesmo curtindo o mesmo ambiente, filmando pro canal Tanto os adultos, tanto os adultos, quanto as crianças estão se divertindo bastante Aqui é a fila pra ir no trenzinho Aqui é a fila pra ir no trenzinho O trenzinho a gente também pode andar, os adultos O trenzinho todo mundo pode andar? Tem que ficar com a criança Eu não sei, eu acho que pode, né? Todo mundo pode andar no trenzinho? Então eu vou... Eu também... Eu tenho uma criança dentro Verdade Eu sou a criança grande? Pode, não Eu vou no próximo Passar no trenzinho Eu sou uma youtuber, tô filmando pro canal Já tô na fila Já tô na fila Olha, tô aqui na fila do trenzinho Acho que no próximo trenzinho eu vou Os balões de gás Vamos passear �antos de gás E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O RAD komt A CIDADE NO BRASIL O valor do Almadeira Finalmente é R$15 Só que hoje está bem a oferecer para todo mundo na dúzia é alugado aAmazon Discuci alugou-se R$3,00 São dois É o trenzinho arco-íris Que é esse aqui E o trenzinho da alegria São dois A gente não foi pra fila lá De graça não A gente foi ali comprar Que é melhor Batatinha chique A gente também é criança Entendeu? A gente faz ser criança Eu quero saber Quem ama Jesus Dá um grito mais alto Então Eu vou uma mão bem forte Eu acho que não quer poder Vamos acelerar Tinha o céu É o céu É o céu Eu não é mais do céu É o céu É o céu É o céu Tá vendo esse aqui Esse aqui De calça jeans É o prefeito É povão No meio da galera Secretário de Educação Lá do outro lado Galera É Simples pra caramba Olha lá Vocês estão vendo foto? Vamos andar pra lá Deus é fiel E vai tirando o pé do chão Vai tirando o pé do chão Vai tirando o pé do chão A galera aqui Jogando fotozinho Tá vendo? Isso aqui é brincadeira boa Show O negócio tá bom A gente tá mostrando pra você É só alegria Entendeu? Aqui ó O tempo que você brincava Aqui ó Já brincou assim na sua vida? Ó Aí ó Já brincou assim na sua vida? Agora a galera só quer ficar no computador Olha que show, né? Não é show? Não é show, tá aí? Não, é dia das crianças Então, mas é legal, né? É Antigamente os pais brincavam com os filhos assim Interagiam Hoje, a casa dos filhos não brinca mais com os pais Porque fica só com o celular na mão, entendeu? E é diferente É Aqui é a área que Os jogos, ó E é Muito obrigado Olá, meu Deus Como eu quero Vamos fazer Vamos fazer Vamos lustrar Vamos Nessa E Agora Quando eu falo O que eu falo Você다면ha pra mim E depois adecer Quando eu falo O que eu falo Você fale pra mim E depois adecer Quando eu falo O que eu falo Você fale pra mim E depois adecer Quando eu falo, 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 eu fal Eu quero tentar para a você espirrar. Eu quero... Eu quero correr. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Isso. Vamos brincar. Vamos nós partners, vamos voltar. Dona sua tentão Vamos brincar agora. Vamos todos nós nós. Vamos brincar agora, cantando sua'llão. Agora. Quando eu falo que eu quero você pra olhar pra mim e depois obedecer Quero, 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 quero ver você gritar Quero, 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 quero ver você soltar Quero, quero, vai Quero ver você pular Quero ver você espirrar Quero ver você correr Quero ver você parar Deixa eu ficar Maria dina A nossa alegria é Jesus do coração A nossa alegria é Jesus do coração A nossa alegria é Jesus do coração Aplauda Jesus! Jesus! Gente, estou muito bonita aqui Glória a Deus! Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Olha só Quem salvou de a mão direita? A mão direita? A mão esquerda? Vem cá você de rosa Vem cá você aí com cima Você mesmo? É, você mesmo Sabe lá Pra dançar? Pra dançar? Vem cá você de gatinho É, vem dançar Agora eu quero uma adolescente Vem você Ó, sorteio da bicicleta Vai vir na próxima música Sorteio da bicicleta 1988 1988 E quantas crianças sobem? 1988 1988 1988 1988 1988 1988 Tá aí? Não, ai que tristeza Outro 531 531 Tá baixinho o número 531 Quem é? Não tem? Poxa Outro número 1463 146 Você é qual? É, saiu aqui Aê Pega ali atrás Ali Vai ali 525 531 É aqui atrás Ó Aqui atrás Só dá o papel Pra ele conferir 525 525 Agora 1368 Qual é aí? 525 Isso Vai ali Segura aqui O que foi 525 148 148 Não tem Ai que triste Não tem 148 Eu tô falando bem alto 245 245 245 Não tem, gente Pumbora 245 Não Ai que triste Tá difícil Aqui 1208 1208 1208 Não Não foi Já saiu Foi três Pisqueletas ali, né? Ó Esse aqui Ó 1839 1839 1839 Não foi 988 988 988 Tem muita gente Vem dentro de ganhar bicicleta Porque foi Não foi Gente A gente volta já já Qual é a sua mão direita aí? A mão direita é essa, né? Vem pra cá Fica aqui do outro lado, gatinha A mão direita é essa? Vamos lá? Vamos dançar? Fica aqui pertinho da tia também A mão direita é essa? E a mão esquerda? Quero ver quem vai dançar então Vamos ver se vai dançar bonito? Vamos lá então? Vamos lá, banda A mão direita é a frente A mão direita é a frente A mão direita é a trás A mão direita é a frente E balanço e pará Todas as plantas Girem, girem no lugar É assim que a gente vai fugir A mão esquerda é a frente A mão esquerda é a trás A mão esquerda é a frente E balanço e pará Danço, danço, danço Girem, girem no lugar É assim que a gente E o pé direito O pé direito é a frente O pé direito é a trás O pé direito é a frente E balanço e pará Danço, danço, danço Girem, girem no lugar É assim que a gente vai fugir E o pé esquerdo, cadê? O pé esquerdo é a frente O pé direito é a trás O pé direito é a frente E balanço e pará Danço, danço, danço Girem, girem no lugar É assim que a gente vai fugir A gente vai dançar assim, ó Esse é o ar, que gáspio Esse é o ar, que gáspio Esse é o ar, que gáspio É assim que a gente vai dançar Esse é o ar, que gáspio Esse é o ar, que gáspio Esse é o ar, que gáspio É assim, agora é cabeça, hein? Cabeça, para frente Cabeça, para trás Cabeça, para frente E balanço e pará Danço, danço, girem no lugar É assim que a gente vai E a barriga, barriga Para frente, barriga Para trás, barriga Para frente E balanço e pará Danço, danço, girem, girem É assim que a gente vai fugir E o corpo, o corpo todo pra frente O corpo todo pra trás O corpo todo pra frente E balanço e pará Danço, danço, girem, girem no lugar É assim que a gente vai fugir Esse é o ar, que gáspio Esse é o ar, que gáspio Esse é o ar, que gáspio É assim que a gente vai fugir Esse é o ar, que gáspio Esse é o ar, que gáspio É assim que a gente vai É assim que a gente vai É assim que a gente vai Vamos pra ela Que dão tudo de frente Dá um abraço aqui Eu vou chamar outra criança Pra vocês poderem acompanhar nosso trabalho Nas igrejas, nos eventos Fica aqui do lado Essa é a soma da alegria Olha só, essa música se chama Armadura de Deus É muita criança, olha só Pera aí Divide aqui um pouquinho Fica um pouco pra cá Chega pra lá você Cuidado que você não cair aí Então, você que gostou desse vídeo Que viu, que assistiu essa festa maravilhosa Se você gostou do vídeo Você compartilha e se inscreva no canal Porque com a gente é só alegria Ok? Fica na paz Então, depois de você ter visto Tudo que você viu Eu acredito que você voltou a ser criança de novo Um pouquinho, né? Nesse momento A gente tem uma criança Dentro de cada um de nós Eu vou ler agora O nome dos membros do canal De tudo um pouco Com a pastora Sandra Garrido Coisas da Tia Claudinha Marli Pereira Twimbi Song Red Devanil Pães Naturais Leopoldo Bittencourt Jacir Vieira na Roça Pastor Alessandra Serrano Paulo Coriolano Que é meu esposo Delícias da Kitty Cláudia Drummond Minha sobrinha Diferente com Lani World Detroit Here and Beyond Flexi Joy Lazada Canalzinho da Sida Luciano Porto Oficial Jandeir Ferreira Expedito Natureza E eu Pastora em Ação E Ginaldo Paixão Então tá aqui Ó A gente tem Um total De 20 membros No canal Venha você também A gente Espera você A gente não quer troca A gente quer membro Ok? Se você Quiser É Está prestigiando Esse canal Nós vamos orar Pela sua vida Colocar o seu nome Na caixinha de oração E está rodando trabalhos Pra vocês Amém? Fiquem todos Na paz Senhor Muito obrigado Por tudo Amém